Opa, e aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre umas ferramentas que a gente usa no Phoenix aqui no cliente, em especial o Bodyguard com autorização, né? Para esse exemplo eu criei uma aplicação exemplo aqui, né? Vocês podem ver, é bem Hello World aqui do Phoenix, opa, aí é um sisteminha de blog, vocês podem ver aqui quem publicou, o conteúdo, se está em draft ou não, e alguns textos, coloquei duas pessoas que publicaram, esse primeiro aqui é de mim, né? Mas como vocês podem ver aqui, eu não estou nem logado, não me registrei em nada. Como é que a gente faz? E além disso, olha, vocês podem ver que eu tenho permissão para editar um usuário sem estar logado, eu tenho permissão para editar, até os que ele, primeiro, de qualquer um, e os que não são dele mesmo, porque mesmo sendo eu que publiquei nesse, como não tem o meu usuário, não dá para associar, né? Então, vocês podem ver aqui, até depois de um erro que eu já preparei o código para apresentação, né? Aí, como é que a gente faz? A gente tem o Bodyguard para isso, que é basicamente uma biblioteca para autorização, seguindo as convenções do Phoenix, né? Para quem usa Rails, Ruby, é o mais próximo, o Bodyguard seria similar ao Pandit, ele usou todo o esquema de policies dele, esse aqui define as policies com as autorizações, e você usou todo o esquema de pattern matching para você poder filtrar, né? Também tem o esquema de, aqui as policies, né? E tem o... Ai, perdão, deu um branco agora. Tem o esquema de scopes, para você poder filtrar os resultados com base na permissão do usuário. Ah, aqui mais para frente eu vou pegar, a gente vai criar um negócio aqui, por exemplo, o usuário só pode ver os drafts que ele mesmo fez, ele não pode ver os dos outros, né? Vamos fazer o esquema aqui, vamos, ó, vou me registrar com outro e-mail aqui. Pronto. A gente tem o registro, você pode ver, mesmo o usuário registrado, ele pode editar os dos outros, então está zero permissão. Como é que funciona o plugin? Primeiro a gente adiciona ele, né, no mix.exs, a gente vai adicionar aqui a... Opa, perdão, peguei o... Peguei o errado aqui, aqui. Mix.exs, a gente vai olhar aqui, tem um Bodyguard, só para adicionar, depths.get, toda a instalação para... Se você já usa a aplicação Phoenix ou Elixir, é a mesma coisa. Adicionou a dependência no depths e dá um mix depths.get. Pronto, vai instalar. A partir disso, a gente vai criar uma policy. Vamos começar permitindo que o usuário não... A gente só edite as publicações que ele mesmo fez. Tá bem? Então, a gente tem aqui, a gente vai ter um context, que são os posts. E... Beleza. Aqui, ó, tem o list articles, tal, e a gente tem um crude no article controller. Beleza? Ó, como é que a gente faz o primeiro para... Para filtrar aqui? Vamos criar um... Uma policy. Já criei aqui o post policy. Vocês podem ver que está comentado. Já deixei pré-pronto para evitar muitos erros de live encoding, né? Mas, assim, você tem... Você adiciona esse behavior aqui, fala que ele vai seguir o behavior, e define a função authorize. A gente quer que o usuário... Ele possa editar apenas os que ele criou. Então, aqui, eu pego o authorize da action. Então, quando a action for edit ou update, ou delete, no caso aqui, já tem os três que a gente fez, né? Então, ele vai retornar true se o user ID do usuário aqui for o mesmo do publisher ID do article. Só para vocês verem. Aqui, o article tem o conteúdo, se ele é draft ou não, e quem publicou. Aí, o user tem o nome, se ele é admin, senha, e aqui os outros campos só para autenticação, né? Beleza. Ok. Então, a gente define isso daqui, só que só adicionar na policy ele não puxa de forma mágica, né? Então, vamos no index que aqui a gente pode fazer aqui, a gente vai ter um if. Aí, a gente tem esse helper aqui, bodyguard.permit. Aí, a gente passa o primeiro argumento é a policy. Aí, o segundo seria a action que a gente quer, né? O tipo de ação que a gente quer verificar se é permitido ou não. Então, a gente vai passar o usuário atual, que aí já é definido aqui pelo plug, né? Esse plug aqui, fetch current user, já adiciona nos assigns da minha conexão. Aí, beleza. Aí, já temos aqui o current user. e a gente fecha aqui safe. Se o current user não existir, o usuário não tiver alugado, o current user aqui vai ser new, tá? Porque aquele plug nosso já faz isso. Então, a gente vê... Opa! Deu erro. Deixa eu ver se eu não errei a sentar, que ainda bem que eu tenho uma colinha aqui pronta. Ah, faltou um argumento. Cadê? Current user. E a gente tem o... A gente precisa passar o... O post, né? O article. Que a gente quer verificar. Permite... Deixa eu ver. Ah, vamos adicionar um catchwall. Caso tem o caso dele não encaixar em nenhum dos casos em cima, ele não dá permissão. E agora, sim. Vocês podem ver que ele não tem o edit, agora, nos usuários. Como esse usuário aqui, o arrobaa.com, ele não tem nenhum post feito por ele, né? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o teste. A gente salva para esse usuário. A gente tem uma publicação para ele. A gente pode ver aqui, que eu posso editar. Tudo mais, ó. Beleza? Ah, e tem outro caso, que a gente pode fazer o filtro, também no controller, para a pessoa evitar da pessoa acessar a URL. A gente tem um plug. Aqui. Que aí, esse plug authorize, a gente passa a policy, que ele vai usar para verificar, né? Isso aqui é para buscar action name. Seria, você vai ser index, new, create, edit. Por isso que, às vezes, é interessante você manter essas actions aqui, somente se você vai filtrar o nome dessas actions aqui, com as actions do controller. Porque ele já puxa de forma automática para você e facilita. Eu tenho aqui esse user, então eu passo o módulo e a função que vai buscar o current user, que eu tenho aqui, ó. Eu pego dos assigns da com. Isso aqui é uma com. Ele vai passar sempre como argumento, né? Aí eu pego a science e pego o current user. Beleza? Fallback, é para caso, se não está permitido, então eu defini um fallback controller aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Que ele, basicamente, vai pegar o erro e vai colocar o status proibido e vai dar um error view aqui. Vai renderizar o 403, né? Aqui, ó. Vocês podem ver que ele só vai retornar a mensagem forbidden. Só para a gente mostrar que está proibido, né? Com base nisso aqui, qualquer action, ele já vai proibir ou permitir com base no nível do usuário nesse plug, né? Como eu não estou restringindo por action. Então, eu só vou, depois eu posso mudar aqui só no authorize. Para que serve esse plug? Porque vamos aqui, deixa eu ver. esse aqui é o article barra 1, né? Barra edit. Ó, vocês podem ver que ele vai dar um for reading. Deixa eu remover ali no controle para a gente ver como é que ficaria ali, só para vocês verem, se não tivesse o plug. Ó, eu consigo editar se eu acessar a URL. Que ali, ó, não mostra o link para mim, mas se eu acessasse a URL, ele exibiria. Vamos aqui, ó. Ele não está mostrando, não está permitindo o index para mim agora, porque eu também não permiti na policy. Então, vamos liberar o index. Index e o show. Então, eu defino o authorize. O primeiro argumento, igual eu falei, vai ser a action. O segundo vai ser o user, que esse aqui no authorize aqui fica mais simples de ver, né? O terceiro vai ser o article, qualquer registro que eu queira verificar. Como eu estou fazendo em cima do article, então eu passo ele como argumento. Ok? Então, aqui para autorizar os outros a verem o index e o show, né? Ó, deu um F5, e ele já mostra. Beleza? Vamos fazer a mesma permissão ali, só para a gente manter consistente para o... Ah, cadê o index? Cadê o index? Por... Por delete, né? A gente precisaria verificar também. Aqui é só. Aqui é visual. No controle, você faz o... Para evitar o acesso de URL, né? Então, é sempre uma combinação. Olha só. Legal. Como é que eu defini aqui? Definir delete. Então, faço delete aqui. Ó, vocês podem ver. A policy, o current user, e o artigo que eu quero verificar se esse usuário pode deletar ou não. Então, basicamente é isso. Ó, eu quero saber. É permitido deletar, esse usuário deletar o artigo? Aí ele... Acho que assim talvez facilite a leitura, ó. Vocês podem ver que ele já atualizou a página, os que não são dele, ele removeu tudo, ó. Beleza? E, ó, tem os drafts aqui, e depois eu vou... A gente vai adicionar mais uns negócios. Deixa eu logar com outro usuário aqui, que tem os dois. Pronto, eu loguei com esse outro usuário. Ó, ele tem dois artigos, o que eu criei lá para o outro usuário, arroba, ele não pode editar. E o mesmo esquema, né? Os drafts aqui. O que tem? A gente tem um usuário, que é o... Eu vou dizer que é o admin. Que é esse daqui. Ó, esse outro e-mail. O admin em si, ó, ele está com as vezes as permissões de qualquer um, mas ele pode editar, fazer o que ele quiser com o sistema. Ele é o admin, né? Então, vamos adicionar essa permissão para ele, que é basicamente aqui, para quem não conhece o sistema de pattern matching, do Elixir, ele vai começar de cima para baixo. Então, o primeiro caso que atender, como eu quero saber, se ele admin pode fazer qualquer coisa, adiciona no primeiro, porque ele bate e não verifica as outras. Porque aqui, depende, eu posso ter outros casos para negar ou não, então ele já verifica no primeiro e já retorna, né? Quando você sempre vai no... do mais específico para ir generalizando, né? No pattern matching, para você poder ter a cadeia certinha ali, para ele fazer a chain ali e verificar em qual que ele encaixa. Olha, aí eu já dei um F5, vocês podem ver até aqui, que esse do outro e-mail, do Alessandro D. Batista, ele já mostrou o show, edit e delete. Então, o admin pode fazer qualquer coisa. Legal? Vamos ver aqui. Uma coisa que eu... Beleza, esse daqui é admin. Se ele tem true para qualquer coisa, eu posso criar um novo artigo. Sem problema nenhum, eu posso editá-lo. Ele deu um erro aqui. Ah, no preload, a gente já acerta aqui. Vamos até ver, vamos fazer um... A gente tem o... Ah, aqui, ó. Get article. Vamos abrir aqui. Esse daqui é só o caso que eu fiz, a gente já acerta. Pronto. Consegui editar, sem problema. Aquele erro lá é que eu estava testando umas outras coisas antes, só para a gente. E ainda assim, o live code dá problema, né? Beleza, olha. Teste, zero word, eu consegui editar, sem problema nenhum. Agora vamos voltar para o meu outro usuário novamente, aquele que não é super admin, que não é admin. A gente não tem super admin nesse sistema. Beleza. Vamos alugar... Opa. Beleza, olha. Eu não posso editar, vamos tentar editar o meu próprio. Aqui eu peguei do... Do ikpide esses textos, só para a gente... Beleza, o usuário pode editar o dele mesmo. E aqui, provavelmente, a gente vai ter um erro. Olha, proibido, porque a gente não tem a permissão permitindo esse usuário, que não é um super admin, de criar um novo artigo. Então, vamos lá. A gente já tem essa outra action que eu criei. Então, eu verifico a action aqui, se ela está... Ela é create ou new. E se é um usuário. Eu passo aqui, porque se o usuário não for logado, lembra que eu falei naquele get user? Olha aqui, vamos aqui no article controller. Ele tem aqui o current user, na verdade, né? Que é o que eu passo aqui para esse argumento. no policy, que ele vai passar o user dentro daquele... Esse user que eu defino aqui é esse argumento aqui, que eu passo o segundo argumento do authorize. Então, lembra que eu falei que o current user aqui, se ele não existir, não tiver usuário logado, vai ser nulo? Isso é uma forma de eu filtrar do usuário não logado poder criar um novo blog, né? Então, eu passei aqui só para falar que é uma struct. Então, qualquer action de new create nesse usuário, ele... Beleza, ele está permitido, né? Como aqui nos outros casos, ele não... Aqui, ó, até quem não está logado pode... Pode ver. Depois, até, a gente pode brincar um pouquinho mais com isso. Mas se eu definir lá... Cadê? Ah, não salvei. Olha, eu já posso criar um novo artigo. É... É, vou fazer um hello work de novo. Marco ele como draft, por exemplo, se eu não quiser. Ó, tem um type aqui, mas beleza. Ó, mas foi criado com sucesso. Ó, vamos ver aqui, ó, logout. Igual eu falei, esse usuário não está logado. Beleza? Vamos fazer um esquema aqui de... Só para vocês verem lá o que eu quis dizer do... Do index show. Aqui, como não me importa o valor que é esse, então o usuário pode estar logado ou não. Mas se eu quiser só usuários logados, eu poderia fazer isso aqui para o pattern match. Ó, você pode ver que retorna proibido. Entenderam? Mas como eu quero que todo mundo tenha acesso ao blog post, beleza. E assim, toda essa parte de verificar, vocês podem ver que é bem simples. É definir a policy. Aí aqui, para evitar acesso via... Via URL direto, se a gente adiciona esse plug, aí dá um fallback controller só para ele não dar um erro 500 para o usuário, né? Então, beleza. A gente dá esse fallback controller. E aí, para visualmente, no HTML, aí a gente vai usar esse bodyguard.permit com interrogação. Que a gente passa, de novo, passa a policy, a action, que a gente quer ver se vai permitir, e o usuário, que a gente vai ver se tem permissão em relação ao registro que a gente está abricando, que no nosso caso é um article. Beleza? Aqui dá até para a gente... Vamos... Ó, acabei de achar um... A gente acabou de achar um erro mais ou menos, né? Vamos... Deixa eu... Vamos brincar aqui um pouco até para mostrar que isso aqui é interessante. Ó, um usuário que não está logado, ele já tem um link de new article. Vamos ocultar esse link. aqui... Permit. Permit. A gente pega a policy, que ele vai puxar as regras, né? Para verificar a permissão. A gente quer um new, que é a action para criar um novo, né? Current user, que a gente passa. E aqui a gente pode não passar nada. Pencilia. Deixa eu só ver aqui o que está faltando. Olha, também é oito. Ó. Isso. Coloquei o spam aqui dentro. Vamos só mover que deu erro de compilação do template. Prontinho. Olha, vocês podem ver que o link sumiu para o usuário não logado. Agora a gente tem outro ponto que a gente está vendo posts que estão em draft ainda. então se eles não eram para estarem publicados, né? O que a gente pode fazer? A gente tem aqui o... A gente vai ter que filtrar no retorno. A forma mais fácil de a gente puxar do banco e depois filtrar, remover, não faz sentido. É mais fácil a gente filtrar adiante do banco e a gente vai usar os scopes. Então vamos ver aqui. A gente está um usuário não logado e ele está vendo o draft. Vamos remover isso aqui. A gente tem um outro esquema que são os scopes. Deixa eu ver aqui. O post policy. eu criei um scope que seria o post scope. Porque eu vou adicionar um behavior também, bodyguard schema. E como é que eu faço? E eu vou definir o método... O método não, a função scope. A primeira coisa aqui, você define o scope, você vai receber uma carry, aí você recebe o usuário, você quer verificar se o usuário tem permissão e você vai ter que fazer alguns filtros em relação ao usuário na carry. Se ele é de mim, retorna tudo. Mas a mesma coisa aqui. A gente tem aqui, vamos aqui no context do post. A gente vai precisar chamar para fazer o filtro. Então a gente vai ter aqui o article, vamos listar os artigos. A gente vai pegar o article, a gente está fazendo ripple.all. Deixa eu remover esse comentário aqui, deixei para pronto. Hoje em dia é assim. Aí o que a gente faz? A gente vai adicionar o post scope, que eu já fiz um elias dele aqui na linha 10. Eu chamo a função scope e passo o usuário para ele verificar. Com o pipe aqui, o primeiro argumento vai ser a carry, que o article aqui, como ele é um esquema e é do acto, ele é carrible. Então, a gente poderia ter outras carries aqui para filtrar antes de passar o scope. Sem problema nenhum. Aí a gente pode ver que a gente recebe a carry. Como o usuário é de mim, a gente retorna qualquer coisa. Aí aqui, ele vai dar um erro, porque o meu usuário não é de mim. Então eu não tenho usuário. A gente vai adicionar um catch all aqui, que a gente vai pedir só para remover a carry. Eu não me importo ao usuário, porque aqui para cima eu vou fazer os filtros, e não me importo o argumento aqui que a gente nem vai usar. A gente tem o... Ah, vamos aqui, eu vou definir um valor. Está falando que é defined ou private, né? Que é o scope com dois argumentos. Porque aqui vocês podem ver que eles são três. Então a gente define um valor default aqui para os parâmetros. Seria, no nosso caso aqui, seria um article. Posso deixar como... article. Beleza. vocês podem ver que para o usuário não logado, ele não mostra mais nenhum draft. Se eu fizer o login com o admin, ele mostra os drafts. Agora vamos logar com o usuário que não é admin. Beleza. Só que esse usuário aqui, pode ver, a gente não está vendo os drafts. Ótimo. Mas o problema é que ele também não vê os próprios drafts, os que ele publicou. então vamos adicionar mais essa regra para a gente poder fazer, ó. A gente define um outro scope, uma outra função scope. A gente recebe a carry, a gente pega o ID desse usuário e a gente vai verificar se não for draft ou a gente vai retornar todos que não sejam drafts ou que sejam publicados por ele, né? Que sejam publicados por ele. Ok? Aqui a gente não precisa disso. Vamos dar um F5. Ó. O Alessandro de Batista que é o usuário que está logado, a gente consegue ver os drafts. Os drafts dos outros a gente já não consegue ver. Beleza? Então, galera, é para ser bem rápido mesmo isso daqui. Era mais para vocês terem uma ideia caso estejam passando por uma aplicação Phoenix. Ele é muito simples de usar. O que costumam, podem costumar fazer, ao invés de chamar aqui, eu chamei o post scope. Às vezes podem fazer um def delegate. Aí você passa post scope.scope, por exemplo. Isso aqui é comum, é uma prática que a gente só faz, né? Aí a gente faz de um para o outro, né? Faz um delegate de uma função para a função de outro módulo. Que até aqui eles comentam um pouco. Até... Aqui a gente faz authorize. Dentro do nosso context para policy. Que aí fica tudo em cima do contexto do context para... na camada superior, né? Então não precisa saber se tem uma policy ou não encapsulada dentro do context. Bem, mas é isso aí. É só para... Qualquer dúvida aí, mandem aí embaixo. Podem comentar. E... Boa quinta aí, pessoal. Acho que é isso. Valeu. Então... Goste... ... Basta aí, tchau. Obrigado.